Pessoal, para fazer a busca sobre a admissão do servidor, número do processo, número do acordo, é bem simples. Vocês vão entrar aqui no site do canal, tcm.gov.br. Lá embaixo, a gente tem transparência e dados abertos. Aí vocês vão vir aqui em consulta de contrato pessoal. É só clicar, ele vai abrir aqui para nós a consulta de contrato pessoal e aí vocês vão inserir o nome do município. Aqui como exemplo, eu vou utilizar o nosso município vizinho aqui, Aparecida de Goiânia e vocês vão colocar o nome do servidor. Eu vou utilizar o nome aqui, Maria, como exemplo. Eu vou clicar em consultar e ele vai colocar para mim aqui. Nesse caso aqui, a servidora Maria Desilopes, o número do processo processo é esse, 21,219 e o ano é de 2006. Bom, o número do processo eu já tenho e o ano do processo também. Agora eu preciso saber o número do acórdão. Então, eu vou colocar esse número aqui, o número do processo e o ano do processo lá em cima. Vamos lá. Volta o site no início. Aqui ao lado, do lado, eu tenho consulta de processo. Então, eu vou digitar o número do processo e o ano do processo com quatro dígitos e clico em consultar. Aqui vai pedir um código de autorização. Eu vou colocar que eu não sou um robô. validada a informação. Vai abrir aqui para mim o tipo do assunto do processo, o número da resolução e se ele foi legal ou ilegal. Nesse caso aqui, a admissão dela foi considerada legal. Se eu quiser ver o acórdão, basta eu clicar aqui em PDF, que ele vai abrir para mim aqui embaixo a resolução que julgou aquela admissão, a resolução 13-429-06. Então, é só vocês fazerem isso com o nome do servidor para aqueles servidores.